Eu tenho a sensação de que vocês podem transformar qualquer coisa numa coisa bonita. Por exemplo, eu posso dar uma frase, é... O que eu quero chamar e não quero ser... Mas escrota, vamos usar essa palavra? E vocês vão transformar numa coisa bonita. Por exemplo, se eu jogar uma frase aqui pra vocês. Ai, 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 papai, minha auréola é grande como um tomatão. Ai, ai, papai, a minha auréola é grande feito um tomatão. Ita, tem choro, gente! Você percebe que tem uma lágrima na voz. É, 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 e muitos tomates procuram a gente pedindo, dizendo que não são representados. Isso foi maravilhoso. Agora, comi algo que não me fez bem, esguichei no vaso como um leque. Me dá uma canção boa disso. Comi algo que não me fez bem? Esguichei no vaso como um leque. Comi algo que não me fez bem. Comi algo que não me fez bem, esguichei no vaso como um leque. Comi algo que não me fez bem, esguichei no vaso como um leque. Comi algo que não me fez bem, esguichei no vaso como um leque. Maravilhoso. Ai, gente, dois sucessos. Posso pedir agora e vou pedir mais um pra você? Meu cartão foi recusado. Aceita um cheque ou venda enfiado? Uma música mais do brasileiro. Meu cartão foi recusado. Aceita um cheque ou venda enfiado? Tô sem dinheiro no Brasil. E vai pra... Exatamente. Isso é muito maravilhoso. Brasil não tem outra. Rima com funil. E uma frase nossa aqui que a gente vai... Mais uma pra gente ter um coisa já que tá bom? Vamos supor. Falta alguma aí, pô. Caramba, Peppa, tá ardendo esses risoles. Caramba, Peppa, tá ardendo esses risoles. Caramba, vai. Caramba, Peppa, tá ardendo esses risoles. 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 A gente troca às vezes no palco, tem música que a gente canta, eu canto solo. Mas a única coisa que não troca é o salário. Ah, críticas aos patrões. Do segundo é sempre, do segundo e do primeiro é do primeiro. Tem diferença? Tem um pouquinho? Não, vamos falar em números, gente. Falamos em números. Não, tô brincando. Ah, o que é? Vamos ver o problema. A gente tá falando de mais de 500 mil? Vamos transformar isso em... Dólar. Aí é, 2 milhões e 775. Eu sinto que às vezes as pessoas talvez entrevistem mais a primeira voz do que a segunda voz. Isso não vai acontecer aqui. Põe uma luz na cara do Fernando, pelo amor de Deus. Sorocaba, espero que você não se incomode. Se você puder, só pra gente continuar o nosso programa, colocar esse pequeno saco na sua cabeça. Aqui, ó. E a gente vai realmente agora focar no Fernando. Fernando, o que você acha que Sorocaba sente por você? Admiração, ele me admira musicalmente. E o que Sorocaba sente... Não só musicalmente, né? Não muda. Ih, mas aí tem... Beija com a sacola. Aí já é maravilhoso. Esse saco de pão, fala. Qual a sua principal qualidade, segundo Sorocaba? Tocar guitarra, talvez. Peraí, gente, eu tô sentindo que você tirou um chapéu, ele tá sem respirar, a gente chama de eutanásia. Eu sinto que tem algum... Vocês convivem muito tempo juntos, vocês passam mais tempo com vocês do que... Só não dormem juntos, o resto... Até férias a gente tira junto. Mas vamos fazer uma terapiazinha aqui, mais ou menos? Vamos. Eu fiz psicologia e uma série de outras coisas. Se vocês puderem... Toda relação de muito tempo de convivência tem seus problemas, né? Obviamente. Eu sei quem são meus pais, mas não reconheço. Sacanagem, não é isso não. Eles são maravilhosos, eu amo muito. Mas, por exemplo, qual o maior problema de uma relação de muita convivência? Então, a gente sempre se deu muito bem, eu, Fernandinho, assim, a gente não teve muita... Fala aqui, ó. Eu tô falando do teu coração. Eu acho que na hora de escolher o repertório, a gente discute bastante. Vocês discutem? Às vezes tem os gostos dele, os meus gostos... Às vezes dá um sancarraba na hora de... Então, Fernando, fala pra ele. Mas a gente nunca saiu na porrada, não. Ah, até parece. Mas, Fernando, eu bato nos meus câmaros tranquilamente. Mas, Fernando, olha pro Sorocaba e fala. Sorocaba, não tá legal, gata. Fala pra ele, só pra gente ter aqui e conseguir resolver essa questão. Olha nos olhos dele e fala, Sorocaba. Sorocaba, não tá legal, gatão. Isso, bacana. E agora Sorocaba fala... Tá muito sofrida essa letra. Minha flor, quem fala contigo não sou eu. É um anjo que sopra no meu ouvido. Ah, me recuso. Dá pra falar pra alguém? Não, pode falar qualquer coisa. É só, acho que o contato visual de vocês... Porque vocês estão sempre, né, um do lado do outro, mas tá faltando olhar. Minha flor, como é que é? Eu já esqueci também. Mas você pode falar... Minha flor. Sorocaba, eu queria que a gente tivesse... Minha flor é aquela frase que a gente usou naquela música. Você pode colocar só a mão no coração dele, só pra gente sentir uma certa proximidade. Isso. Agora, olha no olho dele e fala. Obrigado, você é como um irmão pra mim. Obrigado, você é como um irmão pra mim. E você fala, e você é como uma mãe? Você é como uma mãe? Como uma mãe? Sinto fome, me amamenta. Com a mão na minha teta, sim. E agora, se você puder colocar, apoiar o seu testículo no joelho dele, sacanagem.